Asatoma Asat Gamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrityorma Mritan Gamaya Vamos lá galera Força no propósito Jyotja Namastê 51 No nosso serão de hoje Vamos falar da Dhamnista Naqshara A nossa 23ª Naqshara das 27 Dhamn, aqui muito associada a ideia de riqueza A estabilidade A gente já vai ver aqui que isso é o seguinte aqui na prática De 23 graus e 20 de Makara Arashi, Capricórnio, até o 30 E do 0 ao 6 e 40 de Kumbarashi, produzido com Makara Então aqui acontece uma coisa particular Que é que o Saturno governa tanto o signo do início Quanto o final da Naqshara Nessa transição É o único astro que tem assim dois signos juntos E as Deidades E as Deidades Dessa Naqshara Estavam os Vichuadevas Então dentro da, digamos assim Cosmologia Védica Hindu Tem 33 princípios universais Que governam a existência material e espiritual Dez desses Dez desses estão antes de Vishnu Outros oito desses estão depois de Vishnu Então até aí a gente já tem 18 de 33 Sobrou 15 Em um certo sentido O que mostra O quanto essa Região do Zodíaco Ela é rica em potência E aí a gente vai falar sobre esse símbolo Também o que que significa Esses oito vassos Esses oito vassos são Princípios regentes Que atendem Que servem Que trabalham Que ajudam Indra A cumprir suas tarefas Na mitologia mais antiga Védica Que era Dos Puranas e tal Que era o astro, digamos assim Os eus O astro não Da Idade Dessa cultura No sentido de fazer Ou As coisas Poderem enfrentar O materialismo Com coragem E esses vassos Eles estão Ajudando a Proteger Fortalecer Servir Ao rei dos deuses Daquela época lá Vamos entrar nessa parte Da mitologia depois Quando a gente fizer um Reload Das Lachshapras A partir das Deidades Sobre esse símbolo Tem tanto a Muridanga Quanto que a Flauta de Fishman A Muridanga do Shiva Que ele fica dançando E fica batendo O tamborzinho dele Significa De um lado bater O ego De outro lado bater O princípio mais universal E fazer através dessa Dança Desse ritmo Dessa batida Fazer com que Isso possa ser Dissolvido Fazer com que Isso possa ser Digamos assim Transmutado Na nossa Vivência Na nossa Percepção De um algo maior Agora Veio aí os últimos Raios de sol Ali abraçoando A nossa sessão O Shakti É Ki Kiyapaitri Vamos ver se depois Sabendo um pouco mais de trânsito Eu consigo pronunciar isso melhor Mas está muito relacionado A capacidade De proporcionar Prosperidade Fama E poder Ao mesmo tempo Que traz as pessoas Para próximo Que eu chamo Eu vi Um Vídeo do James Dean É Que é Dele Digamos assim Na época Do fotógrafo Não lembro qual era o nome Do filme Exatamente Mas era do James Dean E desse fotógrafo E ali Aparece a relação Do James Dean Com o Dono da Warner Bros Um dos irmãos Warner E aí Esse irmão Dali da Warner Bros É mais ou menos Esse poder Olha eu tenho aqui Um império Em meu serviço E se eu quiser apertar Uma ligação Tudo isso pode acontecer A teu favor É Isso é mais ou menos Essa ideia Da potência De jogar Muita matéria E de muito Contato E de muito conhecimento Para que uma coisa possa Desabrochar Eu vi também Como símbolo O golfinho Mas eu vi só uma referência ali Não entendi ainda muito bem direito Vamos adiante Aspectos Gerais Da Nakshatra Então Tanto a promoção Quanto a vivência A vivência Da prosperidade Espiritual Aqui nesse nível Aqui nesse nível A energia Já tem capacidade De fazer com que esse dano Ao mesmo tempo Seja uma riqueza Mais materialista Etc E tal Mas também No sentido espiritual Da coisa Quando ela está mais sática Espirit Espiritual É O signo de Capricórnio Ele tende A ter uma característica Mais de Arata Que é uma característica Mais tamásica Mas nem tudo Arata Tamásico É digamos assim Extremamente materialista Ele é tamásico Pela natureza dele De ser da matéria Mas isso Já está no terço Sátvico Do zodíaco O que faz com que Haja um impulso Para que isso tenha um significado Que tenha um sentido espiritual É Aqui também Na Sanakshata Há muito essa noção Que está representada Pelos vassos também Do desenvolvimento Através do coletivo Não é uma coisa só aqui Que você ganhou Sozinho É Você ganhou junto Com o time Então aqui A gente vai ver depois A questão dos Potenciais Atletas times Olímpicos Etc A habilidade De cativar pessoas Em relação A filantropia Então aqui A gente já está entrando Em aquário E é uma parte Do signo Do Capricórnio Que já está olhando Mais Para o próximo De uma maneira Abrangente De uma maneira Societal Assim Uma coisa bem larga Outro ponto Importante É Uma Virada Como um Para a lua Facilidade De viver O mundo material A partir da abundância Então são pessoas Muito abundantes São pessoas No geral Que tem Uma Vivência Material Com muito Fornecimento Material Saturno Ele é o astro Capaz de dar O maior grau De mansão De Nobel De não sei o que Porque ele governa Tanto Capricórnio Que é o ápice Da matéria E aquário Que é o ápice Da matéria Digamos assim Intangível Então esses São os pontos Maior de Manifestação Do mundo material No sentido De que ele Digamos Desbroche Desabroche Espiritualmente Então esse Conceito da abundância É muito presente Nessa nakshat É uma nakshat Muito Próspera E O conceito De redes Também É um conceito Que aparece Muito aqui Que já é essa mudança Do Capricórnio Eu trabalhei Eu conquistei Etc E tal Num nível Pra uma coisa Do tipo assim Nós juntos Vamos trabalhando E vamos Alcançando as coisas Juntos Vamos passar Para os Quatro Aspectos Distintos Dessa nakshatra Eu vou falar aí Porque eu acho que no vídeo Vai estar pequeno O primeiro De fogo Está em dermo O segundo de terra Está em virgem O terceiro de vento Está em libra O quarto de Água Está em escorpião Respectivamente Regidos por sol Mercúrio Vênus E Marte Fechando O oitavo e o nono Nonos Do signo de Capricórnio E também Os dois primeiros Nonos Do signo de Cumba De aquário Bom Isso depois De quando a gente tiver Os de aquário Os outros dois Eles vão reaparecer Esses dois primeiros Então Nesse De Do sol Que é um elemento Mais de fogo Um fogo Estável Diferente Daquele fogo Mais arisco Do Ares Aqui Vai ter Essa combinação Do Saturno Dando grande potência O Marte Se jogando pra cima E o sol Dando brilho Então Há uma Potência Há uma Capacidade Uma capacidade Muito grande De fazer Líderes E lideranças Porque o sol Faz a pessoa Brilhar naturalmente É E aqui Eu botei Ou digamos O irmão O órgão Nesse Padar aqui Mas também Pessoas com capacidade De coordenar grupos Muito grandes É Por exemplo Coordenar um grupo Numa Olimpíada Sabe Esse tipo de grau De muito grande Que eu tô falando Logística de grande pot Porque essa Combinação Do Saturno Em termos de Hieraxe De signo E do Marte Em termos de Da muita mecânica Da muita destreza De pensamento Do quanto tempo Precisa ser feito E ser entregue E aí o sol Entra com esse atributo De ser A maior Ou mais reconhecido Ou mais brilhante Um tanto maior Mas o mais importante O sol Ele é o mais Importante De todos E não necessariamente A estrutura maior A estrutura maior Normalmente é governada Pelo Saturno Mas aqui Juntando isso tudo Fica uma coisa bem quente É O segundo Padar Em virgem Torna a característica De terra muito mais Pronunciada É Fazendo com que A capacidade de detalhe Virginiana Fique mais Proeminente Só que Essa combinação De novo Do Saturno No final Do signo De Capricórnio Dando bastante É Fama Para as pessoas Faz com que haja Possibilidade De tipo Atletas de tiro Coisas que envolvam muito Atributo da precisão Porque esse Marte entrando aí Em virgem Fica extremamente preciso É Obras muito detalhistas Artistas de obras assim Provavelmente aqueles artistas Que ficam Com obras muito grandes E com muitos detalhes Que normalmente ocupam A ala do museu Etc e tal E Terapeutas tecnológicos Porque aqui Já está na virada Do signo de Aquário Aquário é muito Assim Terapia zoolística Etc e tal Mas esse Saturno aqui Está buscando A ideia Do cuidar do outro Do signo de virgem E através da tecnologia Que está ali Com Mercúrio Marte Etc Por exemplo Uma pessoa que faz Leitura de aura Com aquelas máquinas Aí depois Cria esse aspecto Do uso Da ferramenta Por exemplo Radiestesia Essas coisas Que envolvem Um aspecto sutil Envolvem Um aspecto Terapêutico Mas envolvem também Uma tecnologia Não é só Necessariamente A mão da pessoa No terceiro padar Em Libra Em Vênus Aparecendo Vai ter Já dentro Do aquário Depois que a gente falar De Cumba Vai ficar mais Evidente o porquê disso Compositores musicais De novas tendências Porque o aquário Está muito relacionado Aquilo que é novo Músicos Que são assim Magistrais Na capacidade De se colocar Diante da sociedade Principalmente maestros Aparecem muito Nesse lugar De conseguir lidar Com o coletivo Etc E também Um aspecto interessante Do trabalho Com gemas Porque O Saturno Envolve de algum Grau Minas O Marte Mineração E o Vênus O Valor Então são pessoas Que conseguem Trabalhar muito Nesse sentido De não só Ter uma loja De joias Mas também Ter uma cadeia De produção H-Ster Amistadão Um baterista Não é um baterista qualquer São pessoas de grande projeção Como é o signo de aquário E Eu botei também Pessoas com Com a modalidade De competir Mas competir Através de um coletivo Aí estaria mais ou menos Do Dunga Como capitão Da seleção brasileira Em 94 Voltando Para a ideia De ter força Ter garra Ter responsabilidade Mas também Ter conhecimento psicológico Etc e tal Bom Chegamos ao final Do signo De Makara Vamos agora Fazer a revisão Do Signo de Makararashi Com Os gravas E fechar Esse set de hoje Que meu vata Já está Uh Espetáculo Vamos lá galera Namastê Prepare-se para o incrível mundo do Diotis Envie e-mail E vamos nessa Namastê